Problemas com o crédito consignado estão entre as principais reclamações de clientes. É o que mostra o ranking do Banco Central referente ao primeiro trimestre de 2021. Falta de informação sobre o crédito consignado é a reclamação número um do consumidor na lista dos serviços prestados pelas instituições financeiras. Foram mais de 6.700 queixas de janeiro a março. Depois vem as cobranças indevidas. O levantamento foi feito pelo Banco Central. Os clientes registram aqui as reclamações, os bancos respondem e o Banco Central analisa a pergunta, o problema e a resposta. O registro da queixa está amparado no Código de Defesa do Consumidor e é um valioso instrumento de consulta dos clientes na hora de escolher um serviço de uma instituição financeira. Por isso, é preciso saber o canal certo para fazer a reclamação. É importante que o consumidor busque ou a plataforma de reclamações do governo, que é o consumidor.gov.br e também o site do Banco Central e dos PROCONs e registrar a reclamação. Esses canais são importantes porque são os únicos que garantem o protocolo e controle de monitoramento dessa reclamação.